Olá, no vídeo anterior eu falei sobre as preposições, o que são preposições. E agora eu vou falar para você que existem três tipos de preposições, que são as classificadas essenciais, as acidentais e locuções prepositivas. As essenciais são as palavras que funcionam puramente como preposição. Se você quiser anotar, anote. Preposições essenciais são essas. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, sobre e trás. Aliás, algumas frases que a gente pode utilizar com as preposições essenciais. Exemplos. Eu desejo um pastel de frango com catupiry. Com. É uma proposição essencial. Eu espero por você em casa. Por também é uma preposição essencial. E o meu muito obrigado a todos. O a todos. Olha o a. Ele é uma proposição essencial. Eu trabalho nesta escola desde 2000. Então, é uma proposição essencial. Certo? E então, é isso aí. Vamos para as preposições acidentais, que são aquelas palavras que possuem outras classes gramaticais, só que também funcionam como preposições, que seria afora, como, conforme, consoante, durante, durante, exceto, feito, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão, tirante, visto. Anotou aí? Se não anotou, volta ao vídeo e anota. Porque elas têm outras classes, entende? Só que elas também podem ser chamadas preposições dependendo do uso delas, dependendo do contexto, tá? É... Que engraçado. O uso dessas preposições acidentais, alguns exemplos são. A encomenda, a pena, será entregue mediante pagamento. Olha o mediante. O mediante é uma preposição acidental, sendo também uma condição. Vem outra frase, segundo as instruções, não devemos molhar este equipamento. Segundo aí, é uma preposição acidental. Durante o dia estou no escritório. Durante, aí, é uma preposição acidental. No caso, é um advérbio de tempo, durante, e vem com uma preposição acidental. Existem as locuções prepositivas, que são duas ou mais palavras, e que a última é uma preposição. No caso, olha aí. Abaixo de, acerca de, acima de, afim de, além de, antes de, ao invés de, ao lado de, a par de, apesar de, a respeito de, atrás de, através de, de, de acordo de, de acordo com, de baixo de, de cima de, dentro de, depois de, diante de, frente de, de algum lugar, em lugar de, em vez de, graças a, perto de, por causa de, por entre, e por aí vai. Essas são locuções prepositivas. Você percebe que existem duas ou mais palavras. E, por isso, chamamos locuções. Porque elas se unem, formando essas locuções prepositivas, certo? Aí tem as frases. Graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus. Graças a é uma locução prepositiva. De acordo com o relatório, a empresa está com enorme dívida financeira. De acordo com, esse, de acordo com, é uma locução prepositiva. E, a outra frase, para dar um exemplo, é, em vez de irmos ao cinema, que tal irmos à praia? Em vez de, vem aí, funcionando como uma locução prepositiva. É isso aí. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você, este vídeo. Se gostou, deixe o like e se inscreva no meu canal. E, por favor, se inscreva no canal.